Olá, bem-vindo de volta meus caros amigos a mais um joguinho legal E fim de semana, tá chovendo um monte lá fora, na real tá caindo uma tempestade Se de vez em quando escutar um raio, não posso fazer nada E hoje vamos jogar Broteiro Broteiro, o batata heróica que está lutando contra uma ordem infinita De monstros que a querem devorar, igual a vida real Nós temos múltiplos, 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 múltiplos Personagens pra jogar, incluindo alguns que eu ainda não consegui abrir Porque tem algumas coisas muito específicas pra conseguir fazer eles E tu pode pensar que é melhor armas de mano a mano que atacam rápido É melhor armas de longa distância que precisa Melhores armas que explodem E você está errado O jeito correto de jogar esse jogo é cortando árvores Como é que é? Exatamente o que você acabou de escutar Nós vamos cortar árvores Nós vamos trabalhar aqui com o simulador de fazendinha feliz Cortando árvores no caminho E vamos começar com a screwdriver E pra dizer como é mais fácil Eu vou jogar na dificuldade nível 2 Não devia, mas vou E o nosso personagem é o explorador O explorador começa com uma camisa especial Que tu consegue abrir com outros personagens também Se der sorte Que vai dar a ele a habilidade de cortar árvores em um ataque Muito bem, cortar árvores em um ataque Mas pra que tu iria querer cortar uma árvore em um ataque? Porque árvores dão recursos E é só isso que a gente quer Engenharia vai ser bom pro futuro Isso aqui vai ser bom pro futuro E eu preciso sobreviver Temporalamente Parece que é baratinho Mas o que a gente quer nesse momento É pegar o máximo possível de árvores Que tem no mapa E como o explorador Ele aumenta o mapa em 33% E aumenta a chance de árvores spawnarem Por isso a gente vai ficar ignorando os inimigos Eu não quero enfrentar vocês Eu realmente não quero matar vocês Parem Olha aqui Parem aqui Eu só quero encontrar árvores Não É... Luck Luck é bom Porque o Luck vai melhorar tudo Harvest é bom Regeneração de HP é bom Mas... Uh... Difícil Difícil escolher Mas eu quero regenerar HP Regeneração de HP também é importante A gente precisa sobreviver Caixa Você percebe que por causa da nossa arma de mão A... A chave de fenda Isso permite que a gente libere essas minas terrestres No meio do mapa Importante pra um personagem que tem menos ataque O explorador Todas as armas dele Calam 50% menos ataque E o nosso objetivo É pegar caixas Caixas, caixas, caixas Upgrades permanentes Pode ser muito bom ou muito ruim Hum... Mais material Mais geração Mais harvest Mais um screwdriver Tá... Próximo Vamos lá, 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 vamos lá Tchau inimigo Não quero brincar com vocês Sai daqui Sai daqui Árvores vão desmatar Porque o objetivo nosso é desmatar o máximo possível Já que árvores também dropam dinheiro Igual na vida real Porque o dinheiro é feito de papel, né? Celulose Celulose vem de árvore Dã... Tudo bem Mas o principal é as caixas Se a gente conseguir um... É... Mais sorte Eu preciso de sorte Harvest Speed Então estamos muito lentos Tudo bem A gente vai focar mais em mano a mano mesmo Trava esse aqui Não quero taser Caixa Upgrade grátis De vez em quando os inimigos explodem Porque agora nós estamos dropando o dobro de Minion Terrestre Porque nós temos duas chaves de fenda Quero dropar mais Quero ter seis chaves de fenda Se tudo der certo E o que vai causar o dano aos inimigos vai ser a chave de fenda Bom Bom Sai de mim Sai criatura Sai Xisp Xisp Vou falar nisso galera Vocês viram as notícias agora que Vai sair o novo filme do Quarteto Fantástico Uh Isso aqui é muito bom O Quarteto Fantástico Pra mim Acho que é o personagem mais chato Que tem Na história dos quadrinhos Mas vai sair o filme deles É... Beleza Mais 2 mili damage Fende é bom Hum Eu preciso de mais chaves de fenda Vou tentar mais uma vez Uh Explosivos cinco maiores Ótimo Tá Bora Agora nossas minas terrestres vão explodir ainda mais do mapa 25% mais do mapa Bora Mas no caso O que que vocês acham do filme ali do anus que vai ter e E o pessoal que foi colocado Pedro Pascoal vai fazer o professor O... O elástico Sério cara Eu acho muito, muito Já deu de super herói né Deu Vamos fazer filme de jogo O jogo é mais legal Ou do Warhammer né Bem mais interessante Até anime poderia fazer Se for o estilo do One Piece Mas super herói já passou era Beleza Duas caixas Uh Pode ser Pode ser 10 de sorte Ah Nossa sorte foi pra 21 Conforme a sorte aumenta também Vê itens mais raros aqui ó Burning Tá Por que não Parece bom Dano na cabeça Dano na cabeça é bom Como nós temos mais armas de mano a mano Quanto menos alcance a gente tiver melhor Porque aí elas atacam mais rápido As armas de mano a mano A velocidade de ataque delas é Inversamente proporcional ao teu alcance A range Uh Levo up Bora 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 Árvore Defloresta Concreta tudo Cria um estacionamento Ao invés de uma floresta Bora Destrói Au 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 Vem Vem pra cá pra mina Ai eu achei que a mina ia causar mais dano do que realmente causou Só daqui Ai eu retiro o que eu disse Não constrói um estacionamento Mas as árvores vão morrer Uh Hum Pegou Nossa bem melhor Bem melhor mesmo Hum Mais velocidade vai ser uma boa Mas sim Quero tudo Eu não vou ficar parado né Então Não adianta Conseguimos duas caixas já Nossa Foi uma das melhores waves Já nem começou Já teve duas caixas Quer ver que vão ser as únicas Meu amigo Ai ai Quero mais caixa Uma mina estourou bem Tipo quando os inimigos apareceram no mapa Opa Eu vi uma árvore no canto No canto do meu olho Duas Isso Nem uma caixa Preciso melhorar a sorte Árvore 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 Minha terrestre Uh Aquele ali É um inimigo que dá um item Ali Ali Eu não consigo ver ele no meio dos outros Ele está lá Ah A ganância foi demais Por que a ganância faz isso comigo Tá Tudo bem Estamos vivos por enquanto My speed Tá Desviar Flaming breast knuckles Uou Isso aqui é um upgrade pro nosso stick né Deixa eu ver You take one damage per second Não Obrigado Esse aqui é o nosso item E ela já vem pro nível 2 A gente pode também combinar ela pra ter O nível 3 E eu quero isso aqui Isso aqui agora é essencial pra nós Toda vez que a gente derrotar uma árvore Né Porque essas malvadas árvores estão vindo na nossa direção A gente vai ganhar uma defesa automática Que vai atirar no inimigo Já que nós não causamos dano diretamente Essas defesas automáticas vão carregar o jogo pra nós Vale a pena arriscar um pouquinho de dano pro caixa Uh 4 caixas 5 6 Vamos lá Mais caixa Mais caixa Mais caixa Yes Tem que pedir Tem que pedir as caixas Não vem Sai de mim Eu não quero enfrentar inimigo Eu tô brincando de deflorestamento Sai Tudo bem Foge Boa batata Uf Pode ser Tá Não É Não Sim 4 engenharia Sim Nós não causamos muito dano em primeiro lugar Mas um pouquinho mais dano não faz mal Isso 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 Agora o nosso próximo passo É pegar engenharia no máximo possível Mais árvores Trago isso aqui que é bom Mais sorte Quero fazer um galho nível 2 A gente devia vender esse galho já E botar uma coisa melhor Tipo outra chave de fenda Ai ai Perceba que cada árvore que cai agora Depois de um tempo Cria um turretzinho Nesse x azul ali E o turretzinho nos ajuda Logo tu vai ver que o mapa vai começar a ficar mais vazio de inimigos Porque agora a gente consegue atacar de volta Ah e o turret derruba árvores também Então a gente dobra a eficiência da nossa habilidade de lenhador Imagina eu derrubar uma árvore com uma chave de fenda Cara Não ia dar muito certo isso aqui Bora Nossa bem mais fácil Bem mais fácil Tipo chove torreta no mapa Mais caixas Quero mais caixas Minha ganância tem que ser saciada Igual os anões do caos Caixas, caixas, caixas Beleza Mais dano crítico Mais armadura Mais dano crítico Mais sorte Ou mais engenharia A engenharia Aumenta o poder de turret Hummm Mais crit chance Beleza Beleza Oh, reroll de graça Estátua Flamethrower Ah, flamethrower deve ser muito bom Mas não Eu não causo dano Eu nunca fico parado também Não adianta Mais torretas Quero mais torretas No mapa inteiro Torretas e minas terrestres Isso aqui vai virar uma linha Imaginou Linha Imaginou era linha da França Na segunda guerra mundial Vamo, 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 vamo Árvore, árvore, árvore Árvore é igual torreta Que é igual lucro Olha aqui, cara Eles estão derrubando Que orgulho Eles crescem tão rápido E viram assassinos de árvores Bom jogo educativo assim Ensina as crianças a derrubar árvores E ficar mais forte Tô brincando Não derrubem árvores na vida real A não ser que seja uma árvore Que tá ameaçando uma casa Ou uma estrutura elétrica Muito bem E o ideal é pra cada árvore Derrubada replantar outra Até na verdade Uma coisa interessante As árvores só sequestram O carbono da atmosfera Se ela tá crescendo Se ela já tá grande Ela não sequestra quase nada Quero dodge É, eu não uso dano Então eu quero armadura Estão querendo que eu use Flamethrower 10% de velocidade Mais árvores Isso aqui é bom Range pra nós é ruim Um caixa Praticamente o jogo tá se jogando sozinho agora Ele só tá coletando caixas Os inimigos acho que não conseguem mais causar dano por causa da armadura Só os chefões e os elites agora E os que ativam de novo Por isso que é bom ficar sempre se mexendo O segredo é fazer voltas no mapa assim Ficar rodando Torreta é caixa Torreta é caixa Ah, e as árvores também dropam esses negócios aqui que recuperam a vida, tá? Caso tu precise Na necessidade Olha o mapa, cara Olha isso aqui Virou uma zona de guerra Ah, que absurdo Tem torreta em todos os lados Hum, pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Não quero Range Quero Speed Pode ser, pode ser? Ah, menos engenharia é fogo, né? Mas é 20 luck 20 luck é muito bom Tá Próximo Correta 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 A maioria dos itens tem um lado positivo e um negativo E algumas coisas vale a pena tu maximizar Outras não Aí vai depender do personagem e da build que tu tá tentando fazer E o jogo vai dizer se vai dar certo ou não Porque se não der certo vai morrer Muito rápido Tipo esse jogo é brutal Esse aqui é literalmente o jeito mais fácil Acho que o único que eu consegui fechar até agora Muito bem que eu tenho o jogo desde ontem Mas é muito bom Ah Ah Ai ai Chaves defende árvores Quem imaginar Que era o segredo da vitória Quero caixa Quero caixas ali, caixas Obrigado Muito bem, cinco caixas Mais dano, mais engenheiro, mais torreta, mais engineering, quero isso aqui porque eu quero engineering no máximo. Ah, as explosões também matam as árvores? Ah, aí sim! E a nossa torreta médica recupera a nossa vida, nós temos um dronezinho que fica diminuindo a velocidade dos inimigos, só coisa boa. Ué? Por que os inimigos estão morrendo tão rápido? Cada árvore que vem é uma torreta nova para nós, cara, que absurdo! E nós temos, acho que, três cartas de árvore para vir mais. Normalmente tu faz o jogo com uma ou com duas. Por isso que esse aqui é o personagem mais roubado do jogo. Ninguém iria imaginar, hein? Explorador! Ah, muito bom! Mais torreta. Hum, chump! Tá, eu não causo dano mesmo. Explosion size. Canendez. Tá, Cristianse. ROW. Máximo HP. Mostarmos de tudo, mano a mano mesmo. Incendiary turret! Quero! Quero agora! Uma torreta de 100 de área. Quero o máximo de 2 que a gente puder colocar no mapa. Opa, caixa! O único perigo é no começo da rodada, quando tu está botando as torretas. Consegui! Enchei isso! Olha aqui! Caixa! Mais um torre. Mais uma torre. Mais uma torre. Ah, transformar o jogo em tower defense em qualquer um que eu jogo é muito bom. Os inimigos estão morrendo tudo, cara. É muito dano. Tipo, era para ter 3 torretas, não? 200. Olha isso, cara. E elas são indestrutíveis. É muito absurdo. Depois que ela está no mapa, ela vai causar DPS para o resto da partida. Ah, genial. Mais engenharia. Tá. Pode ser. Mais speed. Quero, quero. Eu vou guardar dinheiro, porque agora nós temos um porquinho. O porquinho é um banquinho que tu guarda o teu dinheiro e depois ele vem. Com juros de 20%. Mas é 20% e 30%, que é mais que 20%, entendeu? Será que não tem? Não, é exatamente 20%. O pessoal aqui sabe calcular. Cadê a árvore, porra? Vamo brinca comigo. Isso. Isso. Olha, tem uma bomba aí para vocês. A árvore. Cara, eu estou jogando este jogo há um dia. Eu já matei 20 mil inimigos. É muito legal. Árvore. 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 E realmente essa aqui é a estratégica predominante e mais forte de todas. Simplesmente deixa a IA fazer as coisas para você. Criar torretas e minas terrestres. Seis caixas. Seis caixas. Hum. Tá. 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 Sorte. Armor. Elefante. Sorte. Erope. 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 Peraí, eu tenho duas dessas. Será que estaca? Então se eu ficar parado eu tenho... Tá. Vamos ver se é verdade. Quer dizer, eu não quero ver se é verdade agora, né? Mas... Se eu ficar parado... O meu ataque é 80% mais rápido. Poxa. Isso aí como é tipo uma metralhadora ou com lança-chamos esse legal. De vez em quando eu estou parando para ver se o ataque realmente é mais rápido. Parece que sim. Mesmo com o nosso 50% menos de dano. Ter 80% mais de ataque é bom. Só parar. Parar é bater em todo mundo. Eu ainda prefiro minhas árvores. Perceba que agora que a gente tem mais sorte na loja está vindo upgrades melhores. Vamos lá torretos. Vamos lá torretos. Ah. Sim. 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 Attack Speed, é? Honestamente a gente só precisa de vida, mas eu vou pegar 20% de Attack Speed. Isso aqui é melhor engenharia? Qual é a ferramenta aqui? Qual é o problema? Por que todos que são tools? Vamos. Olha o palete. Ha! Legal. Bebe com uma barba. Bebe a manga. Já pegamos caixa? Nem vi a árvore que drogou a caixa. Ah, porque agora a gente já começa com umas torretas previamente colocadas, por causa de uma pegueira que a gente fez. E esses inimigos estão recebendo um bônus de outro inimigo, por isso que ele fica vermelho e mais forte. Mas não se preocupe. É tanto DPS de torre que daqui a pouco eles já vão começar a desaparecer todos. Ha! Cara, é muito bom. Eu não estou fazendo mais nada e o mapa já está limpo. Ah, muito bom quando o jogo se joga sozinho. Podia guardar dinheiro por causa do porquinho, mas... Tem que usar isso? Hum... Hum... Não. Hum... Tá? Tá? Hum... Hum... Quanto é que está o dot? Bebrei com a barba. Hum... Mais três engenharia, vou tentar engenharia, 43, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, preciso de mais engenharia e mais caixas. Observe que agora a gente tem também uma chance de desviar dos ataques inimigos, porque a gente tem dodge relativamente alto. O dodge tem um limite, você não pode fazer 100% do dodge, infelizmente. Muito bem, nossa minha batata é muito foda. Bora batata, vamos vencer! Acho que na 25 ou na 30 é o chefão. E aí eu quero estar pronto, para literalmente só correr para um lado e para o outro e não causar um dano no chefão. É legal se a gente tivesse mais chaves de fenda, que ia melhorar a nossa engenharia ao máximo. A gente tem 5 caixas. 5 caixas. Tá, tá. Tá, tá, tá. Hummm... Harvesting não vai mudar muita coisa. Cada vez que pega um material, tu recupera... Tá, tá, tá. Tyler. Hum, legal. Muito bem. O próximo é o chefão. Bora. Wave 20 mesmo. Vai Tyler, faz alguma coisa. Bora do florestal mapa. Opa. Quero mais torretas. Sai de mim, chefão. Isso. Não quero enfrentar o chefão. Sai de mim. Já morreu sozinho. Só preciso ficar longe desse negócio vermelho. Caixa. 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 O chefão tem muita vida, tem muita noção. Tá bom. O chefão fica fazendo isso aí ao redor de ti, mas ele nunca toca em ti, é? Então tá, tá parado. E aí? O que ele vai fazer? Bora, chefão. Vamos. Easy. Achei easy, galera. Easy. Ai, abri uns novos aqui. Pacifista. Mas, experimentem. Experimentem esse jogo. É divertido, cara. É bem baratinho. E tem umas combinações muito, muito loucas. Uns upgrades muito fora. Vejo vocês na próxima. Mas, se tu quer um jogo que você pode se divertir, vendo batata lutar, esse aqui é o jogo pra você. Tudo de bom. E vejo vocês no próximo tubérculo. Tchau, tchau.